Legendas por TIAGO ANDERSON 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 na frente, bicho. Isso. Deixa eu matar vocês. Pronto. Não! Filha da mãe. Agora eu vou. Nossa, deu um tranco aqui. Na hora que eu falei, não! Senti até a mesa vibrar, sei lá. Deu medo. Medinho. No final, em vez de ter os robôs, tem os lutadores do Street Fighter mesmo, pra você derrotar. Esses ninjas são bem chatinhos. Esse, por exemplo, eu vou ter que derrotar o Ryu, como tava lá no começo. A minha vida tá quase cheia, já tô jogando bem até. É só eu começar a falar, quer ver? É só eu falar que eu tô jogando bem, que vai dar... Nossa, tô até vendo. Opa, já vai ninja. Se bem que não é um ninja, é um samurai, né? Pelo menos eu creio que seja um samurai. Como nos megamans antigos, se você voltar, os inimigos reaparecem. Ou no ninja gaiden, por exemplo. Os ninja gaiden antigos também tinha isso. Se não me engano. Com certeza. Pra lá tem três bolinhas de vida que eu vou pegar. E um... Esqueci o nome daquilo. Mas se não me engano, ele recupera os ataques especiais. Ei, ninja. Não, é um ninja, é um samurai! Eu sempre esqueço disso. Opa, isso aqui é uma bolota de vida gigante. Que eu gastei. Oh, oh. Ai, filho da mãe, pensei que ia dar. Você tem que pular por cima do samurai. Ele vai vir, você pula e pula de volta. E agora aqui a gente já chegou no rio. Ah, doc, que rio. Vou chegar carregando já. E ali o rio. Eu não sei se esse jogo tem o castelo. Por exemplo. Porque nos megamans originais você tem que derrotar o willy no final. Então eu não tenho certeza se tem o willy nesse, por exemplo. Eu acho meio improvável. Ou não, né? Já que o jogo é de 25 anos no megamans. Caramba, três Hadouken. Um. Tatsumaki se pukia. Um. Sai, filha da mãe. Tem que esperar quando ele... Parar. Aquela barrinha ali do lado da vida dele. Oh, é o especial que ele acabou de fazer. Tem que tomar cuidado. Não. Não. Mais um. Agora um rápido. Tô preso. Ah. Ai. Caraca, quatro seguido. Para. Demônio. Vai morrer. Mais um. Mais um. Toma, toma, toma. Aê. Uh. Se não me engano. Os boss. Os inimigos. Os lutadores. Street Fighter. Eles também tem fraquezas. Por exemplo. Se você pegar a arma do outro inimigo. Usar nele. Ele toma mais dano. Como nos outros megamans também. Os controles são diferentes. Se você controla no ASD. No W, A, S, D. Pula, se não me engano. No K. E atira no L. Agora o Megaman consegue soltar o Hadouken. Olha o Dan ali. Aí a gente tem que derrotar todos esses personagens. Agora vamos derrotar só mais o Rolento. E a gente termina. Vamos lá. Macaco dos infernos pendurado no... Numa minhoca verde. Eu sei que não é uma minhoca. Diga-se de passagem. Morre. Ah não. Esses bichos... Tem esses bichos voadores. Eles sempre atrapalham. Escada. Eu vou ficar atirando aqui. Essa parte aqui as escadas caem. Não. Ai caraca. Não curto. Quando escadas caem. Sai. Não, 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 não. Morre, morre, morre. Aí. Já conseguiu uma bolota gigante. Uma vida ali. Não sei se vale a pena pegar. Ai, 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 ai. Aqui. Aqui. Ah, tem hinge ainda não. Aê. Ih, sumiu a escada. Da hora a vida. Não. 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 Não faça isso. Não faça isso. Aqui não me acerta, né? Não. Pronto. Mais vida. Eu vou precisar de vida. Ah não, você não. Toma. Ah, filha da mãe. Tem que tomar cuidado com aquele bicho ali. Sai. Acorda. Eu não consigo passar. Eu não consigo passar. Enquanto. Deixa eu lhe dar mais. Olha isso. Calma. Véi. Eu não consigo passar por cima dele. E eu não consigo destruir enquanto ele estiver agachado. Aê. Time perfeito. Tem que ser. Não, não. Fula no Mega Man. Aê. Não. Ah, vida. Escudinho. Escudinho não. Sei lá. O que que é você? Oi. Oi. Eu não posso pular em cima dele. Esse botão vermelho piscante é tentador. Mas não. Você não pode pular em cima dele. Ah, vida. Era pra você ter caído aqui em cima. Ah, de novo. Não caia. Não. E o medo. E o medo. Onde fica o medo? Agora vou passar na fúria aqui. Passar na fúria. Passar na fúria. Passar na fúria. Que o boss é aqui. O boss é aqui. Cheguei. Ou não? Acho que é. Não, não é. O boss é ali. O boss é ali. Play. Play. Não. Abre. 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 Abre a porta. Porta. Abra. Ah, tem que... Ah, tá bom. Até a cara do Mega Man é igualzinho do antigo. Ele pulando assim, de uma maneira Vou segurar aqui já o K Pra carregar Eu não sei qual é a fraqueza de cada Eu vou morrer, não tem como Ah, morri Eu tinha que ter deslizado por baixo dele Pra deslizar, só você segurar pra baixo e apertar o pulo Aí ele desliza Carregar já o ataque Aí, ó Ai, filho da mãe, pensei que ele ia pular Opa Não, 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 não Ele pode soltar especial, socorro O especial dele não é longo Ele tem um range bem curto Aí, ó Agora vai soltar um monte de bomba no chão Ai, caraca, eu tô vacilando Ele sempre dá dois pulos antes de... Eu vou morrer Não, não posso morrer Não, não Um pontinho de fita Diabo dos infernos Tá, vamos de novo Agora vai Não, ah, caraca Eu tô vacilando Eu tô vacilando, tô vacilando Ele vai rolar até aqui E jogar um monte de granata Não, não, não Não, não, não Me acertou Como assim? Não As espadas vão cair Caraca, eu desviei Como? Jesus explica Nem Jesus explica Ih, especial Eu tenho que sair daqui Eu tenho que sair daqui Morre, morre Agora me dê, me dê O único problema desse jogo é que Ele não salva Então você apertou o S que já perdeu tudo Você tem que zerar ele numa tacada só Você não tem save, você não tem password Você não tem nada Absolutamente nada Minusweeper Que isso Ah, as bombas Minas São bombas, não são minas Rolalandanananana E é É isso aí, já zerei dois bosses E espero que vocês tenham gostado E obrigado por assistir Fui Obrigado por assistir. Amém.